Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar, inscreva-se agora! Hoje nós temos uma surpresa muito boa aqui no programa, nós vamos conversar ao vivo com o Dom Antônio, ele que é bispo lá na Diocese de Jacarezinho, aqui no Paraná, no interior do Paraná. Esta Diocese está se preparando para celebrar o jubileu, o centenário. A Diocese está em júbilo e as preparações estão a todo vapor. É por isso que nós queremos conversar hoje ao vivo, aqui com o Dom Antônio Brás. Dom Antônio, bom dia, seja bem-vindo! Bom dia, obrigado pelo convite de poder participar do programa. Que maravilha, Deus abençoe. Dom Antônio, que alegria tê-lo como nosso convidado para o programa de hoje. Nós sabemos então a importância do momento que a Diocese está vivendo, se preparando para o centenário. Estamos em júbilo e isso é motivo de alegria. Então gostaria de conversar com o Senhor. A informação é que a festa já começou no dia 29 de novembro e se estende até amanhã. Então são alguns dias de festa. Fale um pouquinho para nós como é que estão as preparações para este centenário. Como é que está sendo celebrar esta festa da Padroeira? É, nós estamos agora preparando para o centenário. Iniciamos com a novena, a Imaculada Conceição, que é a padroeira da nossa catedral e também de toda a Diocese. E vamos celebrá-la amanhã e toda a Diocese irá celebrá-la. Aqui é feriado o Diocesano. Nós decretamos em 2017 que todas as paróquias celebrassem festivamente esta data. E assim a gente inicia a nossa caminhada para o jubileu que será em 2026. Certo, que bom. Dom, e essa festa então, essa preparação está envolvendo as comunidades, as paróquias da Diocese inteira. Como será então, esses últimos dias, vai ter alguma celebração, vai ter alguma marca, visto que amanhã meio que encerra desse ano essa preparação, essa festa da Padroeira Diocesana? Sim, todas as paróquias têm os seus horários de celebração amanhã. As paróquias marianas normalmente têm vários horários de celebrações, de missas, sobretudo. A nossa catedral também terá duas celebrações, tendo em vista a questão da pandemia. Então, não podemos ter a celebração com a igreja totalmente cheia, mas teremos aí a igreja com um número razoável de pessoas participando da solene liturgia da Imaculada Conceição. Certo, que maravilha. Já contempla, né, toda a Diocese, todo o rebanho do povo de Deus e, claro, a intercessão da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, ela vai ser, então, estampada neste acontecimento, né, nestas celebrações, nas celebrações da catedral e, certamente, o Senhor também estará usando este momento, né, como bispo, como o pastor desse rebanho para registrar esse momento tão forte da caminhada que está se preparando para contemplar aí este centenário, este primeiro século de tantas lutas, de tanta caminhada. Parabéns, Dom, parabéns para a Diocese. Eu gostaria, sim, ainda de deixar a palavra aberta para que o Senhor dê o seu bom dia para nós, a sua bênção episcopal e também ofereça uma palavra para a sua Diocese, que está agora em júbilo neste momento. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Padre, pela oportunidade de poder me dirigir, não só aos diocesanos de Jacarezinho, mas a todo o povo paranaense e àqueles que assistem a TV Evangelizar no Brasil e, talvez, até no exterior, hoje, pelos meios de comunicação. Para nós, é uma alegria poder celebrar festivamente a festa da Imaculada Conceição. Nosso bispo Dom Geraldo esteve sempre muito envolvido no Vaticano e aqui para que esta devoção se firmasse, estabelecendo semanas marianas e datas marianas festivas. E nós procuramos dar continuidade àquilo que já foi pensado lá nos anos 50, 60. Queremos convidar, não só os diocesanos, mas todo o povo, para que amanhã celebre festivamente a Imaculada Conceição, aquela que foi concebida sem pecado e que, para nós, de suma importância como figura mariana e para que juntos possamos também celebrar futuramente, brevemente, o nosso jubileu com muito fervor e louvor. Então, todos são convidados para participar conosco, na sua paróquia, na sua comunidade, rezando para que a gente continue firme em nossa caminhada de fé. E a todos deixo a minha bênção, sobretudo a TV Evangelizar, que abre seu espaço para que a gente possa, pelo menos, convidar as comunidades para participar conosco. Deixo aqui a minha bênção a todos, invocando a proteção da Virgem Santíssima e de São José, cuja festa também estamos encerrando amanhã, o ano de São José. Aqui na Dossa Diocese será em 19 de março, mas o Papa amanhã encerrará o ano de São José. Amém. Muito obrigado, Bispo, Deus abençoe. Essa foi a participação, então, de Dom Antônio Brás Benevente, Bispo da Diocese de Jacarezinho, que está jubilanda, jubilosa, aos diocesanos daquele povo de Deus. Parabéns e muito obrigado pela participação ao Dom Antônio Brás Benevente. Parabéns, 100 anos de história de evangelização.